O que foi aqueles anos 90, cara? Como que aconteciam as coisas, cara? Que era tudo tão maravilhoso que hoje tá trazendo essa nostalgia pra todo mundo, cara. Então, eu peguei uma entrevista, uma conversa que teve aqui também do... Do Marcelo Lombardo e o Lua Lafayette. Dois... O Lua gravou o primeiro disco do Sensação também. Dois excelentes músicos que eu respeito muito. O Marcelo Lombardo, principalmente, como já falei aqui, né? Aquele que me comprou com Sensação, tal. O Lua falou, o Lua comentou, é que todo mundo fala de anos 90, anos 90 foi uma porcaria, tal, pra música, tal. Eu respeito muito o que o Lua falou. Muito, de verdade. Muito, grande produtor musical que ele é hoje, tudo, pelo amor de Deus. Só que eu não concordo com o ponto de vista dele, né? Porque de 80 teve uma forma, 90, outro, 2000, e a gente segue a evolução. Se você não seguia a evolução, seguia as coisas que, bom... Tipo, antigamente era gravação no rolo. Depois veio o Dade, hoje é digital, e não sei o que, e tal. Se você não seguia a evolução, você fica pra trás, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa mudança que, antigamente, na minha opinião, além das rádios não ter esse negócio de ter virado comércio, eles ajudavam muito aos grupos, principalmente, que estavam começando, né? Dizia, putz, era mais difícil pra se gravar? Era. Era mais difícil pra gravar? Sim. Mas só que você gravava, você tinha a força pra depois você pôr na rádio. Você tinha como divulgar o trabalho. Você tinha como colocar o disco debaixo do braço, colocar o disco debaixo do braço, bater lá na porta da Transcontinental, que se você só podia chegar lá de trem, bater na 105, bater seja lá onde for, que as pessoas abriam a porta pra você. Hoje, pra você chegar nesses lugares, você tem que chegar com o CD pronto, e com uma mala de dinheiro. Entendeu? Antes você não tinha nem casa. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Antigamente, nós fazíamos cinco, seis shows por noite. e era de segunda a segunda. Antigamente. De segunda a segunda. E hoje em dia, você coloca um pendrive na mesa digital, a mesa tá pronta. Você coloca um fone, tá pronto. Antigamente, não. Era na raça, não era na unha. Era tudo. Descabriar, cabriar, passar som. Entendeu? Então, como que foi ruim nos anos 90? Quantos grupos apareceram nos anos 90? Você tá maluco. Quantas pessoas, quantos músicos tiveram condições de dar uma casa pra sua mãe através da música? Entendeu? Quantas pessoas conseguiam viver da música? Então, eu não acho que o ano 90, na minha opinião, que vivi esse momento, eu não tive a condição de dar uma casa pra minha mãe nessa época. Entendeu? De falar assim, não, pra mim foi um ano mágico. Pra mim foi um ano mágico. Cara, sem dúvida. E pra mim, como mero espectador, nos anos 90 era muito samba, era muita qualidade, sabe? Também teve coisas passageiras, também lógico que tem, como tem hoje, do mesmo jeito tinha também. Tinha grupos passageiros, mas respirava-se o samba, né? Exatamente. O samba, o samba, acho que era, era o topo, né? E você acha que... Rapidinho, eu cheguei a tocar no palco da DPM, eu toquei na melhores do ano, nós chegamos lá 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, mas o porquê, o que aconteceu? Tivemos um problema vindo do interior, nós chegamos na DPM, o Pelé, metendo o Mário na sensação, esse grupo não tem respeito, não tem não sei o que e tal, uma das vezes que eu vi o Marquinho ser mais malandro na minha vida, tal, 11 horas da manhã, ficou com vocês com a sensação, a DPM estava pela metade de gente, aí, tocando o pagode, tocando o pagode, tocando o pagode, levantando o pessoal, tudo, 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 Marquinho falou, gente, me desculpem, nós estamos errados, por mais que tivermos problemas, mas devemos a desculpa a vocês, tanto mais não sei o que, o Pelé está certo e vamos de samba, e aqui, nossa, eu cheguei em casa no domingo, quase duas horas da tarde, cheguei, tomei um banho, almocei e dormi, acordei na segunda-feira, você está maluco, sabe, porque no sábado, Padulinho, a gente tinha feito já cinco shows, tá maluco, cara, alvo e maria, é complicado falar, é? É, muito, com os talentos que tivemos nos anos 90, é muita gente boa, foi uma década ruim, o tanto de gente boa que apareceu, é louco, não tem como, não tem como, é referência demais, a base para muita coisa que está vindo hoje, muita coisa que está vindo hoje, eu tive o prazer de gravar o primeiro disco do Soweto, eu gravei várias coisas com o prateado, com o pezinho, inúmeras coisas, mas eu vou citar uma só, tal dos que eu gravei, o do Soweto, que as pessoas pegam hoje, o vento dos areais? as pessoas pegam hoje e escutam, falam, que disco é aquilo? Então, a gente saiu em 93, 94, e aí? Está maluco, está maluco, pega o terceiro disco de sensação, Trem Brasil, Trem Brasil, que é 94, cordas, uma coisa totalmente maravilhosa que a ideia do prateado teve, você coloca para tocar hoje, parece que foi gravado ontem, está maluco, é o CD que você põe, põe da primeira música e deixa rolar, e deixa rolar, Coral de Anjos, Coral de Anjos tem 30 anos essa música, e aí gente? Agora vamos lá, agora desculpa, vamos inverter só um pouquinho a história, para que você possa me responder uma parada, eu falo assim, canta a música Coral de Anjos inteira para mim, você vai cantar, eu acho, eu acho, vou cantar, sem dúvida, você é inteiro aí do Trem Brasil, canta inteiro, beleza, e Trem Brasil, e nem é Trem Brasil, é canto nacional, é antes do Trem Brasil, tá? É antes do Trem Brasil, certo? Agora, me canta uma música que foi mais sucesso, mais sucesso que Coral de Anjos, que foi gravada de 2015 a 2020. Ah, cara. Fala um sucesso que foi tocado mais, aí, por favor. Que tocou mais a rádio do que isso aí. Eu escutei, agora eu não vou lembrar quem foi que falou, mas eu escutei uma coisa, que eu, que matou a pau, todas essas coisas que a gente tá conversando aqui agora. Se a gente pegar Coral de Anjos, mesmo que você falou, pegar um Gente da Gente do Negrito de Júnior, umas músicas chave dessa época, meu, se você chegar daqui 10 anos de novo, em alguma roda de samba, você vai escutar essas músicas. Certeza que você vai escutar essas músicas. Agora, numa roda de samba, daqui 10, 15 anos, talvez muita coisa do que toca agora, você não vai escutar. Não, você não escuta. Infelizmente, infelizmente. Exatamente. De 2010 pra hoje, pra hoje, tem música que você não canta mais. É difícil. Inúmeras músicas que você não canta mais. Inúmeras. E você falou assim, você falou, nós falamos de sensação e negritude. Catinguele, sou eu. Catinguele, é, então. Sou eu. Grupo raça. Só pra você ter preconceito. A quantidade, que a gente chamava de lado B lá atrás, que eram as músicas que vocês não trabalhavam nas radas. Música de lado B que todo mundo conhece mais que música de trabalho de muito grupo. Né? Sim. O número é... O número é fora do comum, cara. Você vira uma chavinha que... Você vira uma chavinha que não existe mais hoje. Muito fora do comum. Muito fora do comum. E querendo ou não, música de trabalho antigamente criava uma expectativa, né, cara? Você... Não. Você vai escutar essa música. Agora, aquela lá, você só vai escutar se você comprar o CD. Né? Se você comprar o CD, se você tiver... Entendeu? Então, era uma magia, era uma coisa muito diferente, cara. Agora, hoje, é bom também, não é ruim. Mas hoje, toda música que o grupo gravar, ele põe pra rodar e tá rodando. Né? Não precisa de falta trabalhar a música. Hoje em dia, antes da música tocar na rádio, hoje em dia, não é você que é, por exemplo, eu sou do grupo. Ah, essa música é uma música de trabalho, eu vou mandar pra rádio. Não, você tem que mandar no mínimo seis músicas pra rádio pra ver qual que a rádio quer escolher. Sem dúvida. É muita coisa, muita diferença, né, cara? Será? Assim, eu não tenho nada contra o pessoal da rádio, pelo amor de Deus, tem a visão deles. Aham. Né? Tem a visão. Mas, assim, mas eu respeito as pessoas que são mais antigas da rádio. Aí, as pessoas de hoje que estão aprendendo e vão aprender, lógico, natural, qual a visão que elas têm mais do que aquele pessoal antigo? Sem dúvida. Só da reformulação. Difícil demais, né? Só da reformulação. Fora isso aí, desculpa, não tem. Fora isso aí, não tem. Não tem. Nossa, nem fala. É complicado demais. E como que era a convivência entre os grupos? Que todo mundo era muito só, Marcelo Lombardo. Olha o Lombardo aí. Falei muito de você já, viu, Lombardo? Que você que... Que você que... Bom, já te falei, já falei de você, Lombardo. Já falei. Que live bem frequentada, hein, Gazô? Que live bem frequentada essa aqui, rapaz. Tá maluco. Lombardo, Marcelo. Marquinhos. Você é louco. Lombardo, isso aí é professor. Pensa num cara que tem um coração maravilhoso, esse cara aí, velho. Cara, o Marcelo Lombardo, o Marcelo Lombardo, teve aqui na minha região, esses tempos atrás, ele tá gravando um menino bem legal aqui também, que tá pra fazer uma conversa com a gente aqui, que é o Jota. Ele gravou aí um CD do Jota, pagode do Jota, que logo logo o Jota vai estar mandando material pra gente lançar aqui também. Então, o Marcelo Lombardo tá no time lá. Eu tô velho. O Marcelo, você acha que eu tô velho, aí ele não me chama mais pra gravar, ele põe mais os novinhos, tá dando oportunidade. Ah, é? Mas o Marcelo Lombardo tá certo também. O Marcelo é nosso. Não é nada de sacanagem. O Marcelo é nosso. Sem dúvida. Então, a convivência, a convivência era maravilhosa. Por exemplo, o disco de sensação Canto Nacional e Trem Brasil, na época, antes de sair, a gente pegava cassete. Certo. Por exemplo, o Pérex, o Pinha, vinha na minha casa, ouvia antes de sair. E eu tinha amizade, eu e o Salgadinho, sensação tinha, a gente tinha um time de futebol, sensação com a Tim Delé, jogava a bola toda segunda-feira, sabe? E era uma coisa, assim, muito maravilhosa. Entendeu? Nossa. Porque aí eu tinha um no turbo. Putz, verdade. Verdade. Aí, ó. Estou falando. Entendeu? Então, era a melhor possível. Não era aquele negócio, tipo, hoje, você não pode tocar, você não pode aparecer, você não pode não sei o que, você não pode... Nada. A gente jogava bola, ela ia um na casa do outro, sabe? Aí ia pro palco, porque a gente invadia o palco do outro, sabe? Era muito diferente. Era muito diferente. Muito. Tchau,tchau,tchau,tchau,tchau,tchau. Obrigado.